Nossa, mas o que é que foi, Kiko? Ah, babãe! Ah, babãe! Eu quero que todo mundo se inscreva no canal! Eu tô empurrado! Ah, babãe! Sempre que o canal tem praia, eu faço fantasia lá! É... Bom, olha a Malévola e o... Ah, que eu tô de Kiko! E o Rezo de Piratão e o Arthur de Chaves! Vamos para a festa do nosso amigo... Gabriel! Gabriel! Quantos anos, Gabriel, fazer a mamãe? Quinze anos! Tá bonitona, hein? De que ano? Olha o Enzinho também! Bora curtir a festa, então! Vocês vão ver aqui um pouquinho dessa festa! A gente em família se divertindo! Que é o que nós temos que fazer na vida! Se divertir! Um beijo! Olha, chegando aqui o aniversariante! O nosso chute chato! Parabéns, Gabriel! Deus te abençoe! Você tá lindo, cara! E eu tô Kiko! Vou tough! É! Ó! Rapaz, agora card mal, hein? Card mal! O que é isso? 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 O que é isso?